E aqui no Instagram, basicamente é você ter uma estrutura de postagem, uma imagem, um carrossel, um vídeo, uma sequência de stories, o que for, com uma chamada final para uma sessão experimental gratuita, mas que você tem que fazer essa chamada para a pessoa falar contigo no direct, nada de comentário, nada público, porque assim você não trabalha com prova social negativa caso ninguém responda. Então você manda sempre um direct, me manda um direct e ninguém vai saber se você recebeu zero directs ou cem directs. E aí basicamente você vai postar o conteúdo no feed, ou fazer uma live, ou abrir caixinha de perguntas sobre os temas relacionados ali ao seu produto, ao seu serviço. Então, por exemplo, aqui, como multiplicar o seu tempo para tocar seu projeto na internet em paralelo a CLT, que é o caso de muitas pessoas que eu ajudo hoje. Ou aqui, uma caixinha de perguntas onde eu já indico uma série de temas onde eu posso ajudar a pessoa. Liberdade no trabalho, estilo de vida, negócios online, minimalismo, nomadismo, enfim, qual a sua pergunta? E aí, para essas pessoas que postarem perguntas, você pode ir respondendo no direct, no privado, e criar a oportunidade para oferecer a sessão experimental. Ou você simplesmente fazer um post mais direto. Estou oferecendo X sessões experimentais gratuitas, e quem tiver interesse, me manda o direct. E aí a segunda etapa é esse call to action, essa chamada para a ação para uma amostra grátis. Você vai fazer no direct, você pode dar sempre um motivo, fazer o bem, faz parte do seu propósito, faz parte da estratégia de evolução do seu produto. Enfim, dá um motivo, uma razão pelo qual você está fazendo isso. A sessão experimental ali pode ser algo mais curto, ou geralmente em torno de 60 minutos, que é o que eu acredito que dê para gerar bastante valor para depois fazer uma venda mais natural.